Aí pessoal, Gideon aí ó, operador de escavadeira, enxada molada, enxada molada também na viola aí O nome dele é artístico Tiago Marcos, vai mostrar uma música inédita aí ó, curte aí De hoje em diante não vou mais amarrar, entrei nesse jogo de só ficar, que hoje se vê e amanhã já acabou Pelo menos assim não tem sofrimento, só coisas casuais e paixão de momento Depois do prazer cada um vai pro lado, sem sentimento de casal apaixonado Te esquecer, foi a dor maior que o meu peito sentiu Eu chamei seu nome e você não ouviu, e não atendi as minhas ligações Pra te esquecer, o tempo não passava e eu contando as horas E por quantas vezes pensei em ir embora, deixar tudo pra trás e começar de novo Pra te esquecer, eu andei perdido pelas madrugadas Eu não tinha hora pra voltar pra casa, os bares bebendo amanheciam na rua Morrendo de salva de sua Pra te esquecer Aí pessoal, Thiago Matos, qual que é o nome da música Thiago? Pra te esquecer É, o Thiago Matos aí Se você for, a gente vai tá com um projeto aí pra gravar um CDzinho acústico, a rocha Vamos ver se nós colocamos esse trem no mercado aí até o final do mês que vem Como eu disse, o Thiago Matos é operador de escavadeira, tá até com a camiseta da Omp aí ó É um vídeo diferente aqui no canal que eu vou colocar aqui Valeu gente, obrigado Pra contar que vocês divulguem a música dele, eu quero ver esse vídeo aí, dá ao menos um milhão de visualização gente Tem aí um, tem um canal também no Kauai, viu? Thiago Matos, quem quiser seguir lá no Kauai Tem no TikTok, eu abri tem pouco tempo, mas assim, se começar a seguir vai ter muita gente Então é o cantor da Omp, oficial aí, ele que vai subir o conteúdo lá no novo projeto da Omp aí Do clube da Omp, ensinando os caras a dar umas enxadadas na escavadeira, um abraço a todos Pode contar com mais